Pedalando! Pedalando! 9 horas e 20 minutos, hoje terça-feira 25 de setembro de 2018 nos estúdios da Liberdade FM está o Maicon Hugo da SH Bikes para o nosso quadro Pedalando. Bom dia, Maicon! Bom dia, Danilo! Bom dia da rádio! Tudo bom? Tudo bem! Estamos aí nos aproximando do dia das crianças, né Maicon? É, tá chegando, tá cada vez mais perto aí já chegando várias bikes infantis na SH Bikes, né? Então já vamos se preparando aí para esse grande dia aí das crianças. E as crianças devem estar tudo agoniadas, né? Porque elas querem ganhar alguma coisa e ficam só imaginando o que vai ser, né? Já estão esperando o presente, né? Já estão esperando. Lá na SH Bikes tem bastante modelos de bicicleta infantil. Então, temos as famosas Vikings, né? Que a garotada gosta bastante. Modelo MTB, modelo Freeride, que é aquele quadro mais baixinho. Ela é um aro 26, porém é um quadro mais baixo. Então dá para a criançada aí de 7, 6, 7 anos, 8 anos, dá para andar tranquilo. Legal! É, cores bonitas, né? As cores bem chamativas. Que eles vão muito pela cor, né? É, o que a garotada gosta bastante. É um modelo bonito, né? O modelo do quadro bem mais robusto, assim, que a garotada gosta bastante. Legal! E os outros modelos menores também, né? Aro 12, 16, 20. Então, para a criançada menorzinha aí, né? Essas daí que já vêm com rodinha? Essas pequenininhas que vêm com rodinha? As 16 já vêm com rodinha. Na 20 dá para colocar também. Para aquela criança que ainda já está grandinha, né? Não tem ainda aquela habilidade do equilíbrio. Dá para pôr rodinha também na 20, na Aro 20, né? Legal! Então, 16 e 20. E tem também aquela bicicleta que não tem o pedal, né? Isso, essa é a Aro 12, né? Para quem tem, então, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio. É bem interessante usar essa sem pedal, né? Que a criança coloca os pezinhos no chão. Então, é só para ela pegar realmente o equilíbrio da bike, né? Para depois, então, posteriormente aí pegar uma bike com pedal. Então, eu vi esses dias na Alemanha, praticamente todas as crianças se iniciam nessas bikes de equilíbrio. Então, pega embalo com os pezinhos mesmo, sem pedal, né? Então, a criança não tem aquele medo de, de repente, de cair e tal, porque ela está com os pezinhos no chão, né? Então, ela pega o embalo ali para praticar somente o equilíbrio mesmo. Que legal! Eu vi lá na S.H. Bikes essas bicicletas, achei muito legal. Na minha época não existia, não, esse tipo de bicicleta, né? É, essa começou a vir há pouco tempo, né? No Brasil ainda não é tão difundida assim, mas em outros países é o que inicia mesmo essas bikes de equilíbrio. Para criança de 2 anos daí? A partir de 2 anos. A partir de 2 anos. Legal demais. Isso aí. Fora as bicicletas infantis, a gente também tem novidade em relação às bikes da Sense, né? Chegou novas cores, os novos modelos, né? Então, já chegou o modelo da Sense, modelo já de 2019, modelo novo. É a Sense Fan, que é a de 24 velocidades, já com umas cores bem legais, né? Um grafismo bem legal que ficou na bike. É, modelo mais feminino, com rosa e com verde junto. Então, 24 velocidades, câmbio traseiro a cera, já fizeram um upgrade aí, né? O freio já com os trocadores embutidos, já modelo novo da Shimano, freio hidráulico. Então, eles deram um upgrade bem legal na bike, tá muito bonita. Quem quiser conferir aí, é só chegar na SH Bikes. Também no Facebook, eu tô olhando aqui as fotos no Facebook. É, coloquei, já colocamos no Face lá. Paquerar as fotos no Facebook, bonito mesmo, hein? Bem bonita. Que isso, é um verde água com um baita de um rosão. Um rosa. Fosforescente. É, e já freio hidráulico, 24 marchas, ficou bem legal mesmo a bike. Que legal, amortecedor. Amortecedor com trava. Com trava, tô vendo aqui. Com trava na suspensão. Então, a bike bem completa, já no nível intermediário aí, né? Pra quem quer começar já num upgrade na bike aí. Mas, além dessas aqui, ainda tem aquela superbike da promoção, né? E ainda temos as últimas unidades da Audax Havoc TX. Aquela preta com verde, 21 velocidades. Todos os componentes Shimano, né, Dani? Isso é importante ressaltar aí. Desde os freios a disco, já são Shimano também. Trava na suspensão. Então, a bike, sim, pra quem quer iniciar uma bike bem legal já, com ótimo custo-benefício, a Audax Havoc TX. Ainda temos algumas unidades na promoção. Provavelmente serão as últimas da promoção. Já inicia com o pé direito, porque inicia com uma superbike, né? Com um ali, digamos, completo, pra você fazer a tua pedalada. Mas, em compensação, com um preço... Com um preço ótimo. Popular, né? A gente pode dizer que é popular um preço desse. É, essa tá realmente no melhor custo-benefício da loja, sim. E dá pra parcelar, Michael? Parcelamos, um cartão, um boleto, como fica melhor pro cliente. Então, corre lá, garante a sua, que são as últimas unidades. As infantis também dá pra parcelar, né? Dá, sim. Dá pra parcelar também. Chegando o dia das crianças aí, pra deixar a criançada feliz. E daí vocês entregam? Entregamos também. Entrega? Fizemos várias entregas, assim, também de... Até de subsédio São Clemente, já fizemos também. Ah, pro interior também. Fizemos também. Então, fechou. Combinadíssimo. Dia das crianças especial é dia das crianças com bicicleta. É presente inesquecível. Obrigada, Michael. Isso aí, Dani. Então, até terça que vem. Até. Mais novidades.